Para começar, aqui no index.html, eu vou criar uma div com a classe clockContainer. Então, .clock-container, vou pressionar a tab e essa div vai conter o nosso relógio. Feito isso, eu vou salvar e aqui no app.js, para obter e armazenar a referência dessa div, eu vou inserir const clockContainer, que recebe document.querySelector, que recebe .clock-container. Se aqui abaixo eu inserir um debugger e salvar, a gente vê que a clockContainer está armazenando a div com a classe clockContainer. Então, ótimo. Daqui a pouco a gente vai usar essa referência, porque agora eu vou remover esse debugger daqui e vou implementar uma função responsável por atualizar as horas do relógio a cada segundo. Então, eu vou inserir uma const updateClock, que recebe uma função. E dentro dessa função, eu vou criar e armazenar um objeto de data que representa o momento atual. Então, const present recebe a invocação do newDate. E a ideia aqui é invocar essa função updateClock a cada segundo e a partir desse objeto de data, inserir a cada segundo na tela as horas, os minutos e os segundos. E para fazer isso, a gente já conhece uma forma de invocar uma função a cada segundo, que é usando o setInterval. Então, se aqui abaixo eu inserir um setInterval, que recebe a updateClock como primeiro argumento e new como segundo argumento, a partir do momento em que a página for carregada, o setInterval vai executar a updateClock a cada mil milissegundos, ou seja, a cada segundo. Se dentro da updateClock eu inserir um console.log, que recebe present e salvar, se eu pressionar F5 para o browser sair da pausa do debugger, aqui no console, a gente vê que a cada segundo o objeto da data é exibido. Então, agora a gente pode obter desse objeto de data as horas, os minutos e os segundos, que daqui a pouco a gente vai exibir na tela. Então, abaixo da present, para obter as horas, eu vou inserir uma constHours, que recebe a invocação do present.getHours. Abaixo da hours, para obter os minutos, eu vou inserir uma constMinutes, que recebe a invocação do present.getMinutes. e abaixo da minutes, para obter os segundos, eu vou inserir uma const seconds, que recebe a invocação do present.getSeconds. Se nesse console.log eu inserir hours como primeiro argumento, minutes como segundo argumento, e seconds como terceiro, se eu salvar, a cada segundo a gente vê as horas, os minutos e os segundos atuais exibidos no console. Agora, o nosso próximo passo é inserir as horas, os minutos e os segundos na tela, ao invés de exibir eles no console. Aqui na aba Elements, a gente vê a div vazia que a gente criou, e é nela que a gente vai inserir o HTML do relógio, com as horas, os minutos e segundos atualizados. Então, aqui abaixo, para armazenar esse template HTML do relógio, eu vou inserir uma const clock HTML, que recebe uma template string, e dentro dessa template string, para inserir essas informações, eu vou inserir a abertura e o fechamento de uma tag span, que recebe uma interpolação, vou duplicar essa tag duas vezes, e na interpolação do primeiro span, eu vou inserir a hours, na interpolação do segundo span, eu vou inserir a minutes, e na interpolação do terceiro span, a seconds. Se no console.log eu inserir a clock HTML salvar, a gente vê que a cada segundo, o HTML com as horas, os minutos e segundos atuais, são exibidos no console. E agora, ao invés de exibir esse HTML no console, a gente vai inserir ele na tela a cada segundo. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode usar a propriedade innerHTML, da referência dessa div vazia. Então, eu vou substituir esse console.log, pela clockContainer.innerHTML, recebendo o clock HTML. Então, a cada segundo, a updateClock está sendo invocada, inserindo o clock HTML dentro da clockContainer. Se eu salvar, a gente vê na tela as horas, os minutos e segundos atualizados. E eu vou dar um zoom para você enxergar melhor. E se aqui na aba Elements, a gente observar essa div, a gente vê que a cada segundo, a clockContainer recebe o HTML com as horas, minutos e segundos. Só que se eu cortar o vídeo para um momento em que os segundos são menores que 10, observa que o número fica só com um dígito. Para inserir um zero na frente de algum número que tenha só um dígito, nessas interpolações do template HTML, eu posso inserir um ternário que checa se esse número convertido em string tem só um carácter. Se tiver só um carácter, eu retorno um número com o zero na frente. Se não tiver, eu retorno um número sem o zero. Então, para converter esses números em string de forma explícita, que é o que o JavaScript iria fazer antes de inserir esses números na tela, eu vou inserir as horas, os minutos e segundos como argumento da invocação do constructor string e vou inserir .length é igual a 1. Se essa expressão resultar em true, eu vou retornar uma template string zero e interpolação da hours. Nessa segunda interpolação, eu vou inserir a minutes e na terceira, eu vou inserir a seconds. Agora, se essa expressão não resultar em true, eu vou só retornar as horas, os minutos ou os segundos. Se eu salvar, eu vou cortar o vídeo e agora a gente vê que quando o número tem só um dígito, o zero é inserido na frente dele. Então, agora a gente pode começar a fazer esses dígitos ficarem mais parecidos com o relógio digital. Para começar a fazer isso, depois do fechamento do span das horas e dos minutos, eu vou inserir um espaço e dois pontos e se eu salvar, agora a gente vê os dois pontos entre os dígitos e para estilizar esse relógio digital, aqui no index.html, eu inseri um link que está apontando para o style.css. Então, eu vou inserir alguns estilos para esse relógio digital e vou cortar o vídeo para que não fique maçante para você. Então, aqui eu tenho um estilo básico para o body e para o relógio. Se você quiser, você pode pausar o vídeo e implementar algum estilo parecido e essa é a aparência final do meu relógio digital. Então, para implementar esse zero de uma forma reutilizável e evitar essas repetições, a gente pode isolar essa inserção do zero em uma função e só invocar a função onde for necessário. Observa que a única variável entre essas expressões é a unidade de tempo com a qual elas estão lidando, seja aqui no exercício 7, com as horas, minutos e segundos, ou aqui no exercício 1, com o dia e o mês. Então, para isolar essa solução em uma função, abaixo da declaração da present, eu vou inserir uma const formatTimeUnit, que recebe uma função que vai retornar o valor que esse ternário retornar. Só que para essa função ser genérico o suficiente, para inserir o zero em qualquer unidade de tempo, seja horas ou dias, eu posso inserir um parâmetro unit e substituir as day pelo valor que o unit vai receber. Ou seja, agora, independente se esse parâmetro receber horas, minutos ou segundos, ou dia ou mês, essa função sempre vai retornar esse número com o zero na frente quando for necessário. Vamos testar essa função? Eu vou substituir essas invocações da string pela formatTimeUnit e para remover o restante do código, eu vou selecionar todos os fechamentos dessa tag span e vou segurar Ctrl e Shift até chegar no ponto dos caracteres que eu quero remover e se eu salvar, a gente vê que o relógio continua funcionando normalmente. Agora, será que tem como a gente deixar essa função mais concisa? Absolutamente. Observa que eu posso, por exemplo, atribuir diretamente a template string com HTML para a innerHTML. Se eu salvar, a gente vê que o relógio continua funcionando sem quebrar. Só que como alguns de vocês já sabem, funções com responsabilidade única são o poder. E essa função não precisa ser responsável por criar essa template string. Eu posso isolar esse template HTML em uma função e fazer a innerHTML receber a invocação dessa função que retorna o HTML. Então, aqui acima, eu vou inserir uma const getClockHTML que recebe uma função que vai retornar essa template string com o HTML do relógio. Só que observa que dentro dessa template string eu estou usando as variáveis hours, minutes e seconds. Ou seja, para eu usar essas variáveis dentro dessa função, eu preciso importar elas para dentro dessa função. Como que a gente faz isso? Recebendo esses valores por parâmetro. Então, eu vou inserir que essa função vai ter os parâmetros hours, minutes e seconds. E aqui na atribuição da innerHTML eu vou invocar a getClockHTML e vou passar como argumento dela as horas, os minutos e os segundos. Se eu salvar, a gente vê o relógio funcionando normalmente depois da refatoração.